Tem algo acontecendo dentro da tua casa, tem algo acontecendo dentro da tua casa, você precisa saber disso. Há muito tempo isso vem acontecendo, e isso vem acontecendo pelas madrugadas, por volta das três da manhã. O Senhor me mostra que há uma batalha travada no mundo espiritual, há uma guerra entre uma entidade, todos os dias se materializa e tenta impedir o propósito de Deus. E o Senhor me mostra aqui que Deus do ventre, Deus do ventre da tua mãe já era uma perseguição no mundo espiritual. Não era nem para tu ter nascido, tu nasceu porque tu tem projeto do Senhor, tu nasceu porque tu foi escolhida do Senhor Deus do ventre da tua mãe. Isso aqui é revelação do céu direto para a tua vida. E o Senhor tem te dado vários livramentos, viu? O Senhor me revela que quantos livramentos o Senhor não tem te dado por amor a ti. Porque o Senhor tem projetos, tem planos, e os planos e projetos do Senhor é que de usar sobre a face da terra. Tu vai render muitas almas para o reino de Deus. Por isso há essa perseguição no mundo espiritual. Por isso há essa batalha travada, a qual você muitas das vezes sente esse peso. Sente essa batalha a principados e potestades com ódio de você, querendo de todas as formas te destruir. Mas isso não acontecerá porque grande é o Senhor para te livrar e para te guardar de toda perseguição satânica. Por volta das três da manhã me mostra o Senhor que há uma batalha, há uma guerra travada dentro do teu quarto. Aí dentro do teu quarto, aonde você se repousa, aonde você descansa, há uma batalha travada no mundo espiritual. Uma entidade materializa para tentar interromper o projeto de Deus. Mas o Senhor também envia anjos. Anjos do Senhor, desce no teu quarto e batalha contra principados e potestades. Para cuidar de você, para te guardar, para que nenhum mal te aconteça. Porque o Senhor, o Senhor tem um grande zelo por ti. E os planos e projetos do Senhor há de se cumprir sobre a tua vida. O Senhor manda te dizer. Enquanto tu repousa, descansa, sou eu que guardo o teu sono. Enquanto tu dormes, sou eu que guardo a tua casa. Não te preocupe. Esse deserto não irá te matar. Irá te fortalecer. E eu estou abrindo porta. Eu estou mudando a situação ao teu favor. E eu estou trazendo uma grande vitória para a tua vida. E se você crê e toma posse, curte esse vídeo, comenta eu tomo posse e compartilha.